Então, retornando ao item 4, processo artigo 8.500, 62.26, 2013 e 32. Me ajude a tarefa jornal da companhia Luz e Forças Santa Cruz, agora a partir de 3 de fevereiro de 2014. Diretor relator, doutor José de Rosa. A CPFL Santa Cruz atende a cerca de 195 mil unidades consumidora, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 288 milhões. No processo tarifário de 2013, as tarifas da Santa Cruz foram, em média, reposicionadas em 9,32% a partir de fevereiro de 2013, sendo 12,14% referente ao reposicionamento tarifário econômico, e menos 2,82% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme a resolução homologatória 1476. Por meio de carta 93, retificada pela carta número 4, de janeiro de 2014, a empresa encaminhou a anel proposta de reajuste anual médio de 21,19% a ser aplicada às suas tarifas, a partir de 3 de fevereiro, sendo 13,35% relativo ao cálculo econômico, e 7,85% referente a componentes financeiros. Mediante nota técnico nº 18, a SRE consolidou a proposta de reajuste tarifário anual de 2014, da Santa Cruz, proposta essa que considerou os efeitos do recurso formulado pela distribuidora contra o resultado de sua revisão tarifária. Em 27 de janeiro de 2014, a Santa Cruz manifestou preocupação em relação à cobertura tarifária para os custos de compra de energia elétrica que estão atrelados ao PLD, pagamento de ISS e recolhimento de cota de CDE para o próximo ano tarifário. Nesta ocasião, a empresa solicitou, além da adoção, na média dos últimos 12 meses, os valores relativos à ISS para definição dos valores a ser lançados na tarifa para cobertura desses custos, a atualização da previsão do PLD, tendo em vista os valores de armazenamento e de energia atual fluente utilizado nas revisões de PMO de janeiro de 2014. É o relatório, com essa fundamentação. De acordo com a SIE, o IRT, a partir de fevereiro de 2014, é de 14,86, dos quais 9,89 correspondem ao cálculo econômico e 4,97 componentes financeiros a ser considerados nos próximos 12 meses. Na tabela abaixo, considerando a referência, o valor médio a ser percebido é de 26%, sendo que na alta, 19% e na baixa, mais de 29%. Tal fato de o efeito médio superior ao IRT reside na retirada do financeiro considerado um reajuste de 2013, menos 2,82, que inclui o componente negativo relativo à postergação da revisão tarifária em período de 12. Tal situação impactou principalmente o consumidor do grupo B. Se observado que no último processo tarifário havia a diferença entre a tarifa econômica e a tarifa aplicável ao consumidor residencial B1, verifique-se, então, que já existia uma sinalização de que o atual processo tarifário haveria uma avaliação de cerca de 13% no valor dessa tarifa. Ainda o restante do impacto decorre da consideração da seripa no cálculo da avaliação da despesa e compra do atual reajuste, algo que não estava presente no reajuste tarifário. Então, isso aí ficou um diferencial que ficou perdido e está sendo reconsiderado agora. É um valor muito expressivo. Com relação ao ator X, cubro de estagar que os componentes PID, PD e T estabelecidos na revisão foram de 1,28 e 1,85 pontos percentuais, respectivamente. Dados a avaliação média de menos 31,80 dos indicadores da EFEC da CPFL Santa Cruz entre os anos civis 11 e 12, mostrando a evolução na melhoria da qualidade. Expurgadas interrupções decorrendo de causas externas do sistema de distribuição. O desempenho relativo da distribuidora, conforme regras estabelecidas no PRO-RETE, o valor correspondente que ia ser aplicado na atualização da parcela B no reajuste tarifário, aqui discutido, é de menos 1%. Dessa maneira, o valor final do fator X foi de 2,12 e a parcela B foi atualizada em 3,61. A tabela 2 apresenta os índices de custo que conduziram o referido efeito médio com a respectiva avaliação da revisão tarifária anual de 2013 e o reajuste. A participação do percentual dos índices de custo e a distribuição da receita da parcela Aibiria e a contribuição. Então, nós temos aí os encargos setoriais, um valor negativo no IRT de menos 2, o custo de transporte é uma pequenina variação, mas o grande ponto é a compra da energia, que é aquele valor que ficou. Então, na parcela A, nós vamos ter um valor positivo de 8,64, com a parcela B, uma pequena variação de 1,25, dá 9 e pouco. Retirado, colocando, adicionando os componentes financeiros positivos, então nós temos um reajuste tarifário com financeiro de 14,86. Quanto ao IRT econômico, o propósito da avaliação da parcela A é oportuno destacar que os custos com a compra de energia que tiveram aumento de 20,73, contribuíram para resultado o aumento da exposição involuntária, o término do período de suprimento em algum CCAE de energia existente, a participação expressiva de contratos por disponibilidade na composição do portfólio do contrato de compra e o reajuste das tarifas de Itaipu e de Angra. Ademais, a previsão do PLD para os próximos meses, em que, pese não ser aquela sugerida pela Santa Cruz, também está alinhada com a trajetória crescendo os custos de compra de energia. Aí, na tabela 3, nós mostramos aí no processo anterior, que estava num mix de R$ 130,36, passou agora para R$ 156, uma exposição que aumentou uma avaliação de 50% e o CCAE de energia também na ordem de 50%. Isso deu uma elevação média de 20% no valor de compra de energia. Quanto aos demais custos que compõem a parcela A, chama atenção a avaliação negativa de R$ 54,30 no ESS. A avaliação ESS que promove uma redução tarifária média de menos 2,6. Tal comportamento resulta do fato de que o atual processo tarifário foi atribuído valor zero para os custos do pagamento do ESS, decoente do desespargem em razão de segurança energética, em consequência da utilização do novo modelo de formação do PLD, contendo meganismo de aversão ao risco. Para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada do IGPM de R$ 5,73, subtraído no fator X de R$ 2,12, referente ao período de janeiro de 13 a janeiro de 14. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 1,25% na composição do IRT da concessionária. Nesse gráfico de pizza 2, nós vamos ver que o custo da energia ficou na ordem de 47%, o custo da distribuição 27%, 3,4% relativo à transmissão, 4,8% em cargos setoriais e 17,4% aos tributos estaduais e federais. Quanto aos componentes financeiros, no que diz respeito a serem recuperados no próximo período tarifário, que representa uma avaliação na tarifa de 4,97% positiva, destaca-se os ajustes financeiros decorrentes do pedido de reconsideração formulado contra o resultado da revisão tarifária, e de ajustes relativo ao processo do último reajuste tarifário, em especial à questão do tratamento referente à compra de energia para atendimento da seripa. Então, na tabela 4, mostra aqui como que isso se comportou, que a gente observa que o ajuste financeiro relativo à revisão anterior, que é os 4 e pouco, nós estamos dizendo que ele vai dar esse 4,97%. Em conformidade com a conclusão do processo que analisou o pedido de reconsideração contra o resultado, cuja decisão do colegiado proferido nesta mesma data foi de alterar de menos 4,36% para menos 4,16%, o reposicionamento tarifário decorrente na revisão tarifária a serem considerados no reajuste de 14, e está sendo incorporado ao IRT de 14, o ajuste financeiro referente ao cálculo dos processos de revisão tarifária de 12, da IRT de 13, o reajuste tarifário de 2013, que totalizou menos 522 mil reais e 68 reais e 31 centavos, já devidamente atualizados. Em relação ao ajuste ao tratamento conferido ao último reajuste tarifário para consideração da receita de energia correspondente ao mercado permissionário suprido pela Santa Cruz, a seripa, o impacto atual no reajuste é de cerca de 13 milhões e meio de reais positivos. Pelo fato de que, no caso da Santa Cruz, os limites previstos na resolução 549 foram atingidos, o saldo da CVA relativo à ECS e a energia comprada aplicadas, os critérios da norma citada foram atualizados até o quinto dia útil, totalizando pouco mais de 11 milhões. Esse valor será integralmente coberto com recursos da CESDE e repassado pela Eletrobras, que funcionaram em parcela única até 10 dias úteis contados da publicação do ato da decadente dessa decisão. Também cabe pontuar que, no atual processo tarifário, distribuidor apropriou um componente financeiro referente à implantação do manual de controle patrimonial da ordem de 395 mil. E esse valor não foi considerado porque só cabe amparo regulatório para tratamento tarifário em revisão e não em reajustes. A comparação do IRT proposta pela CPFL e o calculado pela área técnica, nessa tabela 4, nós temos as diferenças. Ela destaca a previsão do IGPM para fim de atualização do parcela B, os critérios para definição dos custos de compra de energia, os valores considerados pela CPFL e Santa Cruz para os encargos setoriais e o ajuste decorrendo do processamento relativo. Isso daí chega da ordem percebida dos consumidores de 26%. Aí, no caso da evolução da tarifa, nós observamos que, como esse gráfico está mostrando bem, de fevereiro de 2008 a fevereiro de 2014, com a avaliação que nós tivemos, nós ainda não, mesmo com esse ajuste todo, dessa diferença da compra de energia, a tarifa da Santa Cruz, ela está abaixo do patamar de 2009. E se observarmos a correção pelo IGPM, eles estariam muito maiores se fosse acompanhar essa evolução. Embora com todo esse aumento, nós ainda não estamos com um valor extremamente alto. Do gráfico acima, também é possível observar que a tarifa residencial B1 da Santa Cruz se reduziu significativamente na revisão tarifária extraordinária em janeiro de 2013 e no processo tarifária seguinte ao reajuste de 2013, manteve a trajetória de redução. É importante pontuar que a base tarifária já é bem reduzida, e não foi expressiva a ponto de superar aquilo que eu disse em 2009. Quanto à subvenção do CDE, nos termos do artigo 3 da D-1048, e todos aqueles detalhes que nós já falamos em outros reajustes, que é a mesma coisa. Então, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras para o caso da Santa Cruz em relação ao período de competência de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente, é da ordem de R$ 2.700.000,00, que contempla o ajuste referente à diferença entre esses valores previstos e o realizado no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, bem como a provisão para o período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2015. Do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da Companhia Santa Cruz de Energia a partir de 3 de fevereiro, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 26%, sendo de 19,05% positivo aos conectados em alta tensão e de 29,26% para aqueles em baixa tensão, decorrendo em ERT média de 14,86%. Além de fixar as tarifas de energia, as tarifas de uso do sistema, estabelecer a receita anual referente a instalações e conexões, aprovando também os valores de previsão anual do ESS Energia de Reserva. Homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a Santa Cruz no período de competência de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, para fins de custeios do subsídio retirado da estrutura tarifária. Homologar também o valor de recursos da CDR, repassado pela Eletrobras Santa Cruz, de modo a considerar os saldos apurados no CVA, correspondente à aquisição da compra de energia e do encargo desse sistema. E homologar ainda o reajudo da tarifa de energia elétrica da geradora Santa Cruz, geração de energia referente à geração distribuída oriundo do processo de desverticalização. É o voto. Em discussão. Bem, aqui também eu acho que cabe algumas considerações, até porque, por uma situação muito circunstancial, o IRT da Santa Cruz, ele destoa daquele conjunto que estamos hoje deliberando. Temos um conjunto de seis empresas, e a Santa Cruz destoa das demais e, basicamente, por três razões aqui. Uma primeira, a Santa Cruz não está naquela categoria do pequena distribuidora, que a distribuidora tem um grau maior de liberdade em termos da gestão da contratação da energia. Aqui, nesse caso, dessa e das grandes empresas, a concessionária está muito mais para passageiro do que de piloto do condução do processo de contratação, então ela é muito afetada pela questão circunstancial do custo da energia. Dá para notar isso quando a Jurosa relatou aqui, lá na tabela do item 13, que tem um impacto importante na questão da exposição, ou seja, a empresa certamente declarou a sua necessidade de energia e não conseguiu contratar no nível necessário para atender o seu mercado, então tem uma exposição que nós chamamos de involuntária, ou seja, não é uma exposição por falha da empresa no processo de contratação, porque não conseguiu contratar o que ela precisava. E a outra parte, que é a energia existente também, que, ainda que tenha sido possível recontratar essa energia, não se conseguiu contratar no mesmo patamar que até então é a chamada energia velha. E aqui o leilão A-1, que na verdade é A-1 mês, não ano, porque foi feito em dezembro, valei em janeiro, ele também foi uma contratação que, na circunstância do preço da energia, levou a um valor mais alto do que estava até então contratado. Além do que é comum em outras empresas, que é o aumento aqui no caso de Itaipu e de própria energia de Angra também, que teve um reajuste importante. Então, essa questão leva à situação que, por exemplo, essa empresa tem um mix de compra com essa nova realidade em termos do custo da energia de algo em torno de R$ 156 mil reais, R$ 150,00 por negócio de hora, é o que está aqui na tabela 3, do item 13. Lembram que naquelas outras pequenas, esse mix estava da ordem de R$ 100,00, R$ 100,00 e pouco. Então, isso faz uma grande diferença, quer dizer, o custo da energia aqui certamente pressiona, por uma situação muito circunstancial, o valor da energia. E outra questão que também foi relatada pelo doutor Jurosa, que é o fato, primeiro, que foi como as demais, que a revisão tarifária da empresa foi feita com atraso e todo o impacto dessa revisão em atraso, que foi uma redução da tarifa no ano passado, agora está recompondo esse valor e o nível econômico da tarifa volta para o seu patamar normal. Então, tem um financeiro que era negativo, ao ser retirado, ele retoma a tarifa para o patamar mais alto. E, principalmente, o que foi também dito, que houve um equívoco no processo tarifário do ano anterior, da classificação lá da cooperativa, da Seripa, que se impactou de maneira importante, tanto é que o IRT do ano passado, dá para ver isso naquele gráfico lá que mostra o comportamento lá do item 24, que é o ano passado, mês depois da revisão tarifária extraordinária, aquela que foi para incorporar os efeitos tanto da expansão de renovação das concessões. Então, no IRT, logo na sequência, teve ainda uma redução importante na tarifa. Isso foi fundamentalmente em função dessa história da revisão atrasada, e dessa questão do tratamento lá da cooperativa. Então, esses dois efeitos aí, conjugados também, impactam de maneira importante, é um impacto muito relevante. Então, de novo, é uma situação muito pontual que justifica, em certa medida, essa situação atípica, vamos dizer assim, do processo tarifário da Santa Cruz. Eu acho que... Aí, outra coisa, jurados, me parece que aqui não tem também o item 4 aqui, o item 6, melhor dizendo, não é isso? Não tem mais essa questão do CVA para cobrir a CVA, não tem mais não, né, CDE. É a mesma coisa daquele anterior, né? É a mesma coisa. Não tem. O item 6 da decisão não cabe. Só uma observação... Não, esse tem. Esse tem? Ah, porque esse é o... O tamanho do reajuste está fora daquele... Por que que esse tem e o outro não tem? O efeito superou. Por causa do tamanho do efeito. Ah, o Pedro... Ah, está certo. Não, meu, eu acho que é importante dizer que se tivesse sido essa questão da Seripa considerada lá no reajuste passado, não teria sido um efeito negativo, e sim um pouco positivo, e hoje, mesmo positivo, mas seria bem menor o valor do reajuste, né? Ou seja, nós acumulamos praticamente dois reajustes. É porque foi, vamos dizer assim, em função dessa precisão lá do processo tarifário, foi, eu diria assim, indevidamente cobrada uma tarifa menor. Então, agora, além dela ter que voltar para o patamar, tem um financeiro importante desse período, não é isso que está impactando esse ano, que certamente no próximo processo tarifário, o financeiro, ele é retirado e ela volta para o patamar econômico que é mais, vamos dizer assim, comportado. Exato. Podia plotar ali aquele gráfico que mostra a evolução das tarifas residenciais? O item 24. Isso. Então, só fazer uma colocação, que já foi ressaltado pelo relator e também pelo Romeu em seus comentários, mas que a informação, ela tem que ser apreciada dentro de um contexto. Você não pode pegar um índice isolado e fazer análise. Isso aí tem que ser feito dentro de um contexto e esse gráfico, ele demonstra bem esse contexto, que mesmo quando se é avaliado o índice individualmente, mas quando se observa junto à variação tarifária, mostra-se que o valor que está sendo praticado agora, ele está bem aquém de valores praticados nos últimos quatro anos, a exemplos dos outros processos tarifários que deliberamos no dia de hoje. Gostaria de fazer só esse registro. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Santa Cruz de Energia, CPFL Santa Cruz, a partir de 3 de fevereiro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores, de 26%, sendo 19,05% para os conectados em alta tensão e 29,86% para os conectados em baixa tensão. Isso de acordo com o IRT, então, de 14,86%. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia para a empresa. Aprovar os valores previstos no alto desencargo do serviço de sistema e a energia de reserva. Também estabelecer a receita anual referente à instalação de conexão e uso exclusivo. Homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à Santa Cruz no período de competência de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015. Deve-se dar até o décimo dia útil do mês subsequente para fins de custeio do subsídio retirado da estrutura tarifária. Também, no caso da Santa Cruz, tem a questão da CDA ser repassada pela Eletrobras nas mesmas condições de modo a custear o saldo apurado da conta da CVA. Correspondente à aquisição com compra de energia, os encartos de serviço de sistema. E, por último, homologar o reajuste tarifário da energia elétrica de geradora Santa Cruz geração de energia, referente à geração distribuída oriunda do processo de desvesticalização. Esse era o último processo da nossa pauta. Então, a encerrada essa primeira reunião pública extraordinária da diretoria. Obrigado. 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 Obrigado.